Já faz mais de dois anos depois do naufrágio, eu acho que ninguém vem buscar a gente mais não. Eu já desisti, ó. O único que tem esperança ainda é o Danel. Eu já desisti, já. Oxe, o que é isso? Esfrega aí, esfrega aí pra ver. Vocês têm direito a três pedidos. Três desejos pra cada um? Não, só um pra cada. E peça logo pro quê, meu amigo? O calor aqui tá grande, viu? Eu vou voltar pra minha lâmpada. Bom, eu tô com muita saudade da minha família, eu quero voltar pra minha família. Seu desejo é uma ordem? Quem é o próximo? Eu, Eugênio. Peça. Eu tô com saudade da minha namorada, eu queria aparecer lá. Seu desejo é uma ordem? Seu Eugênio, eu já tô com saudade dos meus amigos, eu queria tá com eles agora. Ah, seu desejo é uma ordem? Eu tô com saudade dos meus amigos, 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 eu tô com saudade